Olá, sou o Daniel Neves e nesse vídeo, hoje eu vou dar uma grande dica que foi muito bom pra mim, que é como tratar a gastrite e a queimação. Eu senti azia praticamente todo dia, tudo que eu comia, sardinha, lanches, tudo já vim a queimação logo em seguida, já tentei com vários remédios, aqueles remédios brancos de hidróxido de alumínio, com ralicidina, mas não tem jeito, cada dia mais azia. Até aqui me ensinaram a tirar o polvilho da batata doce, em dois dias eu tomando já não sinto mais azia, e que me recomendaram dizendo que tanto serve pra curar a gastrite como a pessoa que só tem azia, né, que já é um indício de que a pessoa vai ter uma gastrite, se ainda não tem. E é muito fácil, então eu vou mostrar aqui passo a passo, como fazer. Você vai descascar a batata doce, tirando a casca, e vai cortar em pedaços pra facilitar o liquidificador, que vai ser batido no liquidificador, é muito simples. Então você vai colocar no liquidificador, aproximadamente um litro de água, e vai bater a batata doce picada, né. E vai colocar no liquidificador, que vai bater a batata doce picada, né. Aqui no caso tá sendo feita com três batatas, pode ser duas batatas bem grandes, aproximadamente um quilo, ou três menores, aproximadamente um quilo. Tendo batido bastante a batata doce, feita aquele caldo, você vai extrair agora o polvilho da batata. Então agora vai ser o processo de peneirar. Você vai peneirar com uma malha, ou com um tecido de algodão, tá. Que segure a parte grossa da batata doce, e passe só o caldo. Então você vai colocar em pequenas quantidades, no pano, né, que pode ser uma malha, ou algodão, e vai espremer até tirar toda a parte líquida. E essa parte sólida da batata doce, você pode jogar fora, ou você pode fazer um doce de batata doce, pra aproveitar. Como a gente não gosta de desperdiçar, a gente já aproveita e faz um delicioso doce de batata doce. Então vai ficar só a massa da batata. E ali na bandeja, você vai estar colocando, vai ficando todo o sumo da batata com a água. E nesse caldo da batata doce, que vai sendo exprimido, ele, você vai deixar descansar, e o polvilho vai assentar, tudo no final, no fundo da bandeja. Em questão de 20, 30 minutos, ele já assenta. E essa parte sólida da batata doce, que foi peneirada, você pode colocar depois açúcar, cravo, canela, gosto, né. E esse caldo, que vai sobrar, depois que o polvilho descansar, você pode usar essa água da própria batata doce, pra fazer o doce. Aqui a última peneirada. E pronto. Aqui está o processo de extração do polvilho da batata doce. Agora eu vou parar o vídeo, pra não ficar muito longo. E logo retorno mostrando, já, o polvilho decantado, e a utilização. Ok? Até já. E aqui pronto. Passado mais ou menos 50 minutos. Não precisa ter muita pressa, né, você pode deixar descansar bem. Então veja aqui que a água continua escura, mas está totalmente decantado. Olha o polvilho no fundo. Então essa água, caso você vá fazer o doce, com a parte sólida que você tirou da batata na hora que você peneirou, você pode utilizá-la pra fazer o doce. Agora você vai colocar no fogo com canela, açúcar e vai deixar apurar. Aí cada um tem um ponto de apuração, né? Tem gente que quer deixar pra cortar durinho, outro quer deixar mais molinho. E minha esposa tem feito com o que sobra o doce e tem ficado muito bom. E aqui está o polvilho decantado. Agora você só deixar secar, pra você poder guardar num potinho, podendo até colocar no sol. E aqui agora você vai raspar o polvilho. E vai pegar mais ou menos meia colher num copo d'água. Se você quiser guardar, você deixa ele ficar bem sequinho. Aí você raspa e coloca num pote. Agora num copo d'água, você vai pegar mais aproximadamente, ó, uma colher ou meia colher. E vai tomar várias vezes no dia. E não tem gosto nenhum. Pronto, aqui eu vou tomar esse daqui. Pronto, tomei. A água praticamente sem gosto. Em dois dias eu fazendo isso, já cessou as minhas vazias. E aqui está. Ainda você faz o doce de batata doce, caso queira. Ok? Espero ter ajudado com essa dica. Pra mim, foi uma dica muito importante, quando eu recebi, que já vem há anos, com muitas dias, eu deixo até de comer uma batata frita, um hambúrguer, quando alguém me convida. Por causa disso, e foi resolvido de uma forma tão simples, que eu pensei, né, tem que passar isso pras pessoas, porque é uma coisa de muito benefício pra todos. Ok? Espero ter ajudado. Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? E a pedido de muitos, aqui nós estamos, novamente, pra fazer um vídeo usando a massa que sobra da batata doce após tirar o polvilho. Aqui do lado, tem aqui já o polvilho em descanso, né? Ao extrair o polvilho da batata doce, sobra essa massa, que algumas pessoas não sabem o que fazer com ela. E dá pra fazer um delicioso doce de batata doce. Ele não fica com a mesma consistência de um doce normal, mas fica um doce muito bom também. Aqui está a dona Cida, a minha esposa, que vai fazer o doce, ok? Olá pessoal, aqui está toda a massa da batata, tá? Já espremida. Eu gosto de um dentinho de cravo e canela junto, porque eu acho que dá um sabor. Aí é gosto, a canela e o cravo, pra mim está suficiente. Vai, duas xícaras de açúcar. Aí pessoal, eu deixo um pouquinho, eu não ponho tudo, tá? Porque eu vou levar pro fogo e aos poucos a gente vai provando. Tem gente que gosta menos doce e outros bem doce, tá bom? Vamos para o fogo. No fogo alto, a gente vai misturando. Deixa começar a ferver. E a gente vai mexendo aos poucos, tá bom? Vamos mexendo, mexendo até. Ele vai manchar todo esse açúcar. Depois ele vai entrar em apurar, pra ficar com um bom sabor. Bom pessoal, daqui 10 minutos a gente volta, tá? Eu vou ficar mexendo, você aí que for fazer também, dá uma mexidinha de vez em quando. Pra isso aqui apurar, né? Depois a gente vai dar uma provadinha, pra ver se tem mais açúcar ou se já está bom o sabor do doce. Nesse 10 minutos a gente volta. Ok pessoal, então você vê que é muito simples, tá? Vou pausar o vídeo, para que o vídeo não fique muito longo. E já voltamos. Olá pessoal, voltando. O doce fica pronto quando ele começa a desprender da panela, tá bom? Como ele é só a polpa, então ele é rápido de fazer, né? Tá aqui, ficou delicioso. Não vou usar o restante do açúcar, porque eu achei que ficou ótimo o ponto do açúcar, tá? Então, no caso aqui, foi uma xícara e meia. Pana do coco. De açúcar, tá? Aí é assim. Você que gosta de coco, você pode colocar coco, ele fica muito gostoso. E se quiser colocar leite de coco, também fica muito gostoso, né? Mas fica muito saboroso, com coco e leite de coco, tá bom? Então, o processo é o mesmo, deixa quando estiver soltando da panela. É um purê. Na verdade, ele se tornou um purê de batata doce, porém, doce. Tá bom? Vamos colocar aqui para esfriar. Ó, ficou... A massa ficou muito boa, deliciosa. Prontinho. Pronto para ser consumido, tá? Então, é isso aí, pessoal. É muito prático. Então, você faz a extração do polvilho da batata doce, vai sobrar essa massa. Para você não desperdiçar, você faz um doce também, tá? Ali, já está decantando aquele, foi retirado e já está quase pronto. Ok? Então, fica aí a dica para você não desperdiçar a massa que sobra. Sou Daniel Neves e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.